Os moradores de Valparaíso de Goiás, a cerca de 35 quilômetros de Brasília, tiveram um domingo diferente e muito especial. É que cerca de 40 pessoas, entre homens e mulheres de todas as idades, se uniram para doar cabelos. A ideia é que essas doações possam ajudar na confecção de perucas, que vão ajudar mulheres que estão em tratamento contra o câncer. Uma das voluntárias foi a secretária nacional de assistência social do Ministério da Cidadania, Maria Ivelônia. Meu coração está batendo forte porque, pelo que já mediram do meu cabelo, eu vou ficar com o cabelo muito curtinho. Mas, assim, estou movida pelo desejo de ajudar alguém, de saber que o cabelo que será tirado de mim é o que vai levar a autoestima para outra mulher. E também teve criança ajudando. O Luan, de apenas 12 anos, tinha um cabelão, mas também fez parte desse ato de amor. Foi muito emocionante estar ajudando as pessoas. Daqui, as doações vão direto para o pessoal do Centro de Projetos e Assistência Integral, o CEPAI. A instituição, que fica em Samambaia, no Distrito Federal, atende a cerca de 100 mulheres. Após o corte de cabelo, esse cabelo vai direcionado para uma parceira, que ela faz a confecção, a costura das perucas. Aí a gente compra as redinhas para a fabricação, a gente lava esse cabelo, separa por textura, por cor, se ele é liso, se ele é cacheado. É gratificante. Nós temos depoimentos de mulheres que foram transformadas através desse projeto. Muito mais do que uma ação localizada, o objetivo dessa mobilização é levar amor e solidariedade para todo mundo, nos quatro cantos do país. A nossa expectativa é fazer com que a comunidade, o bairro, por inteiro, Valparaíso e até o Brasil, tomem uma proporção que a gente não tinha noção. Pessoas de outros estados nos procuraram, porque nós postamos muitos vídeos no Instagram, se podiam levar esse projeto para as igrejas e para as comunidades. Nós ficamos muito felizes, né? Nós queremos fazer a corrente do bem, que as pessoas percebam que por atitudes muito simples, elas podem fazer o bem ao próximo.